Eu atendi o telefone, não acreditei de início, eu disse, nossa que joia, que legal, fiquei muito feliz e emocionada. Falei com o Gabriel, muito atencioso, me deu todas as informações que eu precisava e fiquei só na alegria. Acompanhando o Inter, a gente que ama o time, de paixão, na alegria e na tristeza, agora é uma grande alegria. Eu amo de paixão, adorei, amei, olha isso. Está ganhando então, hein? O Inter ganhando não tem preço. O Inter ganhando não tem preço. O Inter ganhando não tem preço. Unica, né? Inesquecível. Nunca nos melhores sonhos imaginei estar recordando esse dia sem fim desse café maravilhoso proporcionado pelo Tinder, pelo Inter, ao lado dos maiores ídolos. Muita emoção. A hospedagem aqui é muito boa. A gente assiste o jogo, olhar lá em cima, a recepção, o e-commerce e a vitória do Inter ainda. Bem legal a iniciativa do club, então fico bem feliz por estar presente neste momento, né? Eu pude agradecer presencialmente ao Tinga por ter cabeceado aquela bola. A sensação assim que eu cheguei até aí, porque esse cara aqui, eu sou muito boa dele, eu sou muito colaborado e, cara, indescritível. Indescritível mesmo. Amei! Olha aqui, né? Isso aqui vai virar relique. Muito obrigada, Tinga, obrigada aí. Tinga. Townedutos. T ambientais ou jeunes caros intelectão vermelho. O vídeo entrevista sinner. Tenta. Legenda Adriana Zanotto